Há reclamação, sim, com relação aos ministros que estão com dificuldade de receber parlamentares. Eu entendo a dificuldade deles, mas eles têm que abrir. Há dificuldade em relação ao Padilha, não com relação a ele pessoalmente, com relação à falta de empoderamento, para que as conversações e negociações feitas por ele se transformem em realidade num prazo razoável. E eu entendo que o presidente precisa se aproximar. Eu acho que nesse momento ele deve secundarizar um pouco, sem abandonar a agenda internacional, cuidar da arrumação da relação do governo com o Congresso Nacional, neste momento em que é vital aprovar, continuar o esforço no sentido do marco fiscal, da reforma tributária, do CARF, aquela história lá das grandes fortunas, dos grandes devedores, para que a economia, onde a inflação já está cedendo fortemente, possa dar os resultados que repercutirão, inclusive, na maior popularidade do presidente, para melhorar a sua relação com esta casa.